Música Essa é a sessão maldita do Festival Internacional de Cinema de Paraty Uma sessão dedicada aos filmes estranhos, inusitados, aos filmes experimentais, aos filmes underground Naturalmente uma sessão da meia noite E é uma sessão dedicada aos filmes de horror E hoje é com bastante apreensão que nós vamos fazer Paraty tremer com a volta do Zé do Cachão ao cinema Filme Encarnação do Demônio que foi lançado agora em agosto nos cinemas O cara estava em cana, pena máxima Só na cadeia matou quase 30 Quero ajudá-lo a capturar e matar o assassino de meu pai Isso é coisa de um homem só? Se é que você pode chamar aquilo de homem? Música Meu nome é Denison Ramalho Além de ser programador da sessão maldita Eu fui o roteirista do Encarnação do Demônio E fui diretor assistente do Mojica também Mojica não pôde estar com a gente aqui hoje Ele mandou representar o filme Mandou rogar uma praga para todos vocês Ele disse que se vocês não prestigiarem o filme e ficarem até o final O Capitão Nascimento vai aparecer com um carro de maçona na casa de vocês E é o seguinte Esse filme é um filme de terror extremo É o primeiro filme de horror feito no Brasil Desde 1978 Quando o Mojica fez o filme Delírios de uma normal Então é a volta ao triunfal não só do Zé do Cachão Mas é a volta do cinema de horror ao cinema brasileiro O filme ainda está em cartaz Brasil afora Recomendem para os seus amigos E o negócio é o seguinte Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Esse filme é um soco no estômago Quero ver quem é que vai aguentar Demônio Nem os vivos Nem os mortos Nem a própria loucura Me impedirão de gerar Meu filho Eu gostei assim Eu conhecia pouca coisa do Zé do Cachão Lembro de algumas coisas assim na minha adolescência, infância Pouquíssima coisa assim Que era filme proibido pra gente Isso não vir e tal Eu gostei Acho que a questão do local onde foi Teve um clima legal O fato de ser meia noite Eu gostei muito Já assisti vários filmes do Zé do Cachão Mas Esse aí Pegou pesado Por quê? Ah, mas é legal que ele prende a gente Assim, é um filme que ao mesmo tempo que é terror É, tem um, sabe, um magnetismo assim De, de, de filme mesmo Assim, não é só coisa drástica assim Acontecimento Tem aquela coisa de De, 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 de De, de, de Sair daquela tensão do terror E partir pro filme normal assim Até você dar uma relaxada Que é pouco É surpreendente, cara Porra Eu, eu fiquei impressionado assim Me surpreendeu assim O filme foi muito bem feito assim, sabe A sonoplastia As cenas assim Muito bem feita A história em si mesmo assim As cenas O roteiro Muito surpreendente assim Fiquei, fiquei muito feliz Obrigado